Já aconteceram vários acidentes aéreos, mas nada igual a esse, onde os sobreviventes foram obrigados a comer carne humana para saciar sua fome. Hoje eu trouxe a vocês um dos maiores acidentes aéreos do mundo, onde tiveram que comer carne humana para sobreviver. Fica aí até o final do vídeo e você vai se surpreender com esse fato. A tragédia dos Andes aconteceu dia 13 de outubro de 1972. Uma falha no motor provocou a queda do avião que sobrevoava a cordilheira com 45 pessoas, 5 tripulantes e 40 passageiros. Jovens jogadores aí do time uruguai de rugby, que fariam uma partida em Santiago e foram todos ali acompanhados de seus amigos e parentes. Todos eram, claro, de classe alta e tinham acabado de fretar o avião. Das 45 pessoas no avião, 12 morreram instantaneamente na queda e outras 5 pessoas morreram no dia seguinte. E mais outras aí foram se defiando e morrendo aos poucos devido aos ferimentos. Os sobreviventes restantes enfrentaram sérias dificuldades para sobreviver ao congelamento nos altos das montanhas. Muitos tinham sofrido ferimentos, né, como quebrar a perna. Os sobreviventes tinham poucas quantidades de alimento, algumas barras de chocolates, lanches e glitrões de vinhos. Durante os dias seguintes ao acidente, dividiam-se esses alimentos em quantidades muito pequenas, a fim de não esgotarem sua oferta escassa. Eles também desenvolveram uma maneira de derreter a neve em água, usando metade dos bancos e colocando neve sobre eles. A neve derretia ao sol e em seguida escorria para a garrafa de vinho vazia. Mesmo com racionamento rigoroso, o estoque de alimento diminuía rapidamente. Além disso, não havia vegetação, não havia animal, simplesmente só neve, montanhas e montanhas de neve. Foi quando um deles falou que achava que estava ficando louco, porque estava afim de comer a carne das pessoas mortas. Foi quando aí o grupo se reuniu e decidiram comer os que estavam mortos. Então, eles começaram a comer a carne de seus amigos e de seus familiares. Meio complicado. Foi onde eles fizeram o pacto, todos eles, que caso cada um morresse, eles comeriam a carne deles para poder sobreviver. Então, foi um pacto que eles acabaram fazendo entre eles mesmos. Quando eles achavam que estava indo tudo bem, que eles já estavam mais ou menos controlando ali as coisas, no dia 29 de outubro, um avalanche em cascata os atingiu enquanto eles dormiam e acabou matando mais oito deles. Durante três dias, pessoal, durante três dias, eles sobreviveram em um espaço assustadoramente confinado por vários metros de neve. Um deles, chamado Nando, teve a ideia de pegar uma vara de metal e cavou até chegar na ventilação, onde eles conseguiram sair e começaram a retirar a neve de cima do avião. Antes do avalanche, alguns deles já tinham insistido que o único modo de sobrevivência era eles saírem e escalar as montanhas à procura de ajuda. Por causa disso, eles escolheram alguns para fazer a expedição. Então, deram a eles comidas, fizeram sacos de dormir e roupas quentes para eles sobreviverem. Tinha vezes que a noite lá chegava a 40 graus abaixo de zero, então era bem frio mesmo. Então, Canessa e Nando se iram nessa expedição. Onde Nando subiu em uma montanha e viu que a 80 quilômetros dava de ver uns sandes, mas sem neve, mais verde. Então, foi ele que chamou Canessa e disse para Canessa que eles deveriam seguir aquele caminho que eles conseguiriam achar pilarejo. Canessa já estava bem desanimado, já bem triste, já não queria mais ir. Mas Nando sempre insistiu a ele para eles irem, que eles iam conseguir sair dali com vida. Então, pessoal, eles passaram 10 dias andando onde conseguiram achar o rio. Como já estava de noite, eles já estavam bem fracos, decidiram ali montar acampamento. Foi quando Canessa avistou um homem do outro lado do rio e começou a gritar. Mas como o barulho do rio era tão grande, ele não conseguiu escutar. Mas ele ficou bem conformado porque já sabia que eles estavam praticamente salvos, porque já tinham avistado essas pessoas. Então, eles decidiram dormir. E no dia seguinte, eles acordaram e conseguiram achar um pilarejo onde eles contaram toda a história que havia acontecido da queda do avião e onde estavam seus amigos. Foi quando acionaram o resgate e foram lá buscar eles. Como o lar era de muito difícil acesso, foram apenas dois helicópteros. No dia 22 de dezembro, eles conseguiram finalmente resgatar seus amigos. Mas como foi só dois helicópteros que eles conseguiram, resgataram só metade. E no dia 23, eles voltaram novamente para resgatar o restante. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal para me ajudar a chegar na meta de mil inscritos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.